Mais dois dias de dor de cabeça em perspectiva para os passageiros da Lufthansa. O sindicato de pilotos da companhia alemã anunciou a retoma da greve estas terça e quarta-feiras. Ao todo, cerca de 1.700 voos serão cancelados. Na semana passada registraram-se quatro dias de paralisação e as discussões de sexta-feira entre direção e sindicato não deram em nada. A Lufthansa fez várias propostas ao sindicato cockpit e as conversações de ontem poderiam ter sido o início de novas negociações. Infelizmente, o sindicato interrompeu as conversações porque insiste na exigência de um aumento de salários de 20%. Isto não pode continuar e o facto de termos mais dois dias de greve é uma grande desilusão para nós. Há quatro anos que andamos a negociar. Se a Lufthansa quisesse, há muito que poderia ter resolvido a questão. Por isso, também rejeitamos a acusação de que não estaríamos dispostos a fazer compromissos. Já fizemos muitas e muitas negociações com a Lufthansa, tentámos sempre novas soluções. No entanto, ainda não há uma oferta negociável sobre a mesa. A última proposta da companhia apresentada sexta-feira prevê um aumento escalonado de 4,4% até 2018. Os pilotos dizem não ser aumentados desde 2012 e exigem um aumento acumulado de 22% desde 2012 até 2017.